Oi, gente! Tudo bem por aí? Bom dia! Sabadamos por aqui ainda de roupão. Vocês estão fazendo de bom por aí, hein? Gente, tô super animada. Hoje é sábado, 8h45 da manhã, e chegou minha cafeteira ontem, no final da tarde, na sexta-feira. E o móvel que eu comprei pra fazer o cantinho do café, ó. Tá até ali, ó. Cafeteira e o móvel, ó. Gente, nem abri ainda. Me segurei ontem pra abrir aqui com vocês. Gente, essa é a cafeteira que eu tô falando pra vocês que eu tô pesquisando há algum tempo. E daí? Vocês já viram no mercado essa cafeteira pra comprar? Em algum site? Confesso, gente, que eu fui pesquisar, na verdade, eu fui pesquisar a cafeteira da Polishop, mas o valor era muito caro. Então, acabei achando essa cafeteira, olha, que é compatível com o Nespresso e Três Corações. Isso me conquistou, gente, porque vocês sabem que eu sou mulher das cápsulas. Amo uma cápsula. Fiquei super apaixonada quando vi essa cafeteira. Será que cumpre o que promete? Olha que sensacional. Área de aquecimento pra xícara aqui em cima, toda inox. Olha, 20 bar, a gente sabe que a Dolce Gusto é 15 bar e a Nespresso é 19. Então, essa é 20 bar. Pense na cremosidade, pense na crema do café. E queria mostrar pra vocês duas coisas que eu comprei. Gente, vocês já ouviram falar nessa cafeteira vietinamita? Faz muito tempo que eu tô de olho. Paguei 11 reais, se não me engano. Mas eu achei a qualidade, não é um inox. Fala aqui na caixinha que é de inox, mas é um inox, assim, uma qualidade bem inferior. O que eu achei legal é que o café vietinamita, gente, é adoçado com leite condensado. E aí, na tua infância, adolescência, você já adoçou teu café aí, coadinho, com leite condensado? A minha mãe, gente, deixava o leite condensado aberto em cima da mesa pra gente adoçar o café. Isso há muitos anos atrás, né? Não fazíamos mais isso lá em casa. Mas já foi um hábito, sim. É, minha mãe já nem sabia que era um café vietinamita e já tava arrasando no pedaço. Ai, ai. Olha, gente, como eu falei pra vocês, o inox é meio fajutinha, né? Ó. Ó, achei o inox bem vagabundinho, mas, claro, foi barato. Então, eu vou testar. Pelo que eu entendi, eu vou colocar o pó do café, vou prensar, vou jogar água quente, vou colocar na xícara, né? Vou tampar e vou deixar fazer a infusão e coar aí o café lentamente. Mas fiquei meio desconfiada, na verdade, preocupada. Porque olha o tamanho desses buracos, gente do céu. Vai ter que ser um café moído bem grosso, né? Porque senão o pó vai cair dentro da tua xícara e vai ficar um café meio árabe. Eles que têm costume de tomar, né? Eu acho, se eu não me engano, não sei se eu tô falando da abobrinha. Têm costume de tomar junto com o pó do café, né? Mistura tudo. Espera decantar, que fala, né? Que o pó fica embaixo da xícara daí, no fundo da xícara. É, eu não curto. Então, fiquei meio preocupada. Porque, ó, ó, ó. Mas vou testar. Não sei se vocês têm interesse. Eu comprei, na verdade, por curiosidade própria. Mas se vocês tiverem interesse, eu faço aqui. Daí, coloca na xícara leite condensado e é um café vietinamita. Pô, não tem que inventar mesmo, né? Agora, isso daqui, gente, eu tava sério. Eu tava há muito tempo querendo comprar. Filtro para café. Reutilizável sem uso de papel. Eu comprei o tamanho pequeno, tá? Mas tinha o grande também pra você colocar na tua garrafa térmica. Como aqui em casa sou só eu e meu esposo, e que a pandemia a gente tá recebendo muita gente, comprei o pequeno pra testar. Até porque é um valor meio salgadinho. Eu paguei 30 reais, se não me engano, nesse. O maior tava na faixa de 70, tá? Mas olha que inox de boa qualidade. Comparado a esse, né? Do lado. Gente, sensacional esse filtro. Sério, eu tava há muito tempo namorando um filtro desse. Vocês conseguem ver que tem uma peneira, olha, de metal ultra... Olha isso daqui, eu vou poder passar café, gente. Sério, aquele café é o pó bem fino, vai dar certo aqui. Vou testar pra ver se não enferruja nem nada, mas aparentemente é inox de boa qualidade, hein? Aço inoxidável, né? Que fala. Muitas vezes eu esqueço de comprar o filtro de papel. Então, isso aqui, pense, gente, na economia que não vai ser. O filtro de papel tá caro. Vou ajudar o meio ambiente aí, né? Já sou uma pessoa que consumiu muito plástico por causa das cápsulas. E não sei se é mito. Não sei, gente. Mas já ouvi falar que o gosto do papel acaba modificando o gosto e o aroma do café. Não sei se é verdade, mas por via das dúvidas aí eu não vou usar mais o papel. Muito chique, muito chique, muito chique. Se eu estiver falando alguma abobrinha, qual coisa vocês colocam aí nos comentários. Me corrijam. Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês. A minha irmã, quem tem irmã assim, tem tudo, né? Minha irmã comprou, olha, me presenteou, chegou aqui essa semana. Ela comprou no Shopping. Shopping que fala, né? Aquele que tem a propaganda com o Jackie Chan, que tá bem doidão cantando. Ela comprou esses cafés que vêm de Minas Gerais. Chegou super bem embalado, olha. Parabéns. Não sei se é bom porque eu nunca experimentei. Eu não conheço essa marca. Vocês já experimentaram? Já ouviram falar, gente? Ouro do Cerrado. O que eu achei sensacional é que eles têm... Olha aqui a fragrância desse café e o sabor, gente. Será que é bom? Eu nem abri ainda, ó. Tá até com... Ó, tem o Facebook deles e o Instagram. Vou deixar aí pra vocês, ó. Olha que coisa mais linda, olha. Chiquérrimo, né? Esse vermelho aí. Aqui eu achei também super legal. Esse não tem aroma nem nada. É um café mesmo, né? É só 100% arábica. Ó, torrefação artesanal. Também é do mesmo local, né? Cafés especiais do produtor. Mas eu achei lindo, gente. Esse daqui bem rústico, né? E ela comprou esses que tá na moda agora, que todo mundo tá usando, que já faz um bom tempo que eu já consumo aqui em casa, né? Que é esses de passar na xícara. Não sei se vocês vão conseguir ver. Também é da mesma marca. Olha que legal, gente. Cítrico, caramelo e doce. O sabor cítrico, caramelo e mel. Ela comprou dois desses. E eles mandaram mais dois e amostra. Achei legal. Esse também veio de amostra. Ó, parece muito bom. Chocolate ao leite e doce. Hum, que delícia. Então, vou experimentar. Não sei se vocês querem que depois eu comento desses cafés se eu gostei. Mas tá aí, ó. Se vocês conhecerem, se vocês comentem aí. Esse é o cantinho do café. Esse é o móvel que eu falei pra você. Vou deixar aí o Instagram da loja onde eu comprei. Não porque eu tô ganhando alguma coisa, tá? Mas é porque toda a minha casa, olha, são desses móveis estilo Provençal. Se você é da turma que gosta, né? Minha cozinha, como vocês já sabem, né? Também é tudo de lá. A bagunça que eu tô tirando os negócios de café aqui pra arrumar o cantinho de café. Tudo é de lá, gente. Então, se tiverem interesse, né? Moram aqui em Curitiba, região metropolitana. Sensacional. O preço deles é muito bom comparado com o que você compra na internet de imóveis P.E. Luiz 15, que fala, né? Ou Provençal ou Retro. Se você é dessa turma. Gente, aqui tinha a parte do espelho, ó. Vou até mostrar ali eu. Ó, são três partes de espelho, né? Só que aqui, como eu vou gravar, ia ficar parecendo minhas barrigas, né? Então, minhas barrigas não, porque eu só tenho uma. As minhas gordurinhas. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um papel contact branco aqui. Eu não, né? Meu esposo, porque eu não sou nem um pouco da Zara. Ó, e ficou sensacional, né? Ficou lisinho. Ele mancha. Então, ó. Ele colocou aqui pra mim. Aqui eu vou comprar, vou ver alguma coisa no Mercado Livre pra comprar. Cantinho do café, alguma foto, alguma placa. Coisa de café. Vou decorar essa parte aqui ainda. Tô pensando o que que eu vou fazer. Escrever, não sei. Alguma frase de café. Também é só pra eu poder gravar meus vídeos pra vocês, ó. Porque aqui, ó, por exemplo. Tô botar fazendo café aqui, né? Se eu fazer... Ó, vocês vão conseguir me ver. Mas aqui, que é o principal. Ó, vocês não vão conseguir enxergar, ó. Tá vendo? Eu ali no espelho toda hora. Então, ficou bom, né? Esse móvel ia inverter esses dois aqui de lugar. Mas eu ia tampar o espelho com o móvel, com a cristaleira aqui de qualquer forma. Com o papel contact ficou melhor, né? O que vocês acham? E aqui, gente, eu vou colocar todos os cafés que eu tenho. E aqui eu vou deixar a marca, a cafeteira da Filco. E a da Dolce Gusto. Vai ficar aqui em cima pra gravar o vídeo pra vocês. E aqui vão ficar todos os meus cafés. Então, vai ficar muito bom. Porque eu vou ficar com tudo meio que a mão. Porque na cozinha, é uma cozinha escura que faz um eco, não faz um barulho muito bom. Quando eu vou fazer o café, fica muito alto, né? A máquina da Dolce Gusto faz um eco, deixa muito alto o barulho fazendo café. E a minha cozinha fica com sombra. Sombra, da sombra. Não é boa iluminação, nem o acústico. Então, vou fazer aqui na sala. Ó, as criaturas. Ai, gente, dos céus, eles não acordaram ainda. Eles levantaram a cama pra dormir aqui. São nove horas da manhã, turma. Acorda, esperta. Esperta pra vida. Eu já deixei, tirei todos os meus cafés, na verdade, ali da cozinha. Meu marido vai agradecer, gente, que agora vai sobrar espaço para guardar alimentos. É tudo isso que eu tenho no café nesse momento, né? Coisas relacionadas a café. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Esses são os cafés que já entraram no canal, né? Ó, gente, esse daqui é aqui de Curitiba. Nunca experimentei. Moca Club. Esse é aquele café filtrado também individual pra passar na xícara. Mas olha que sensacional. Caramelo, baunilha e doce de leite. Bala de caramelo. O marido comprou esse super coffee e ele tá tomando. Cara, gente do céu. Quase que ele deixou os rins dele com o fígado lá no mercado. Não sei, gente. Tem tudo isso daqui, ó. Café, taurina, chá verde. É pra levantar defunto, ó. Você que tá estudando, tá trabalhando, tá fazendo atividade física. Diz que é muito bom, né? Escutei até uma nutricionista falando desse café, que era bom. Ah, e a gente comprou o instantâneo tradicional. Mas eu sei que tem com saborizado de chocolate, avelã, sei lá. Algumas coisas assim, tá? O que vocês acham? É ruim o gosto ou é bom? Gente, esses são os cafés ainda que vão entrar, né? Que eu não provei. Da Dolce Gusto. Tem aqui os novos chás da Dolce Gusto que eu comprei também pra fazer. E tem bastante cápsula aqui. Tem bastante ainda. E deixa eu ver. Esse daqui eu comprei pra usar na máquina de expresso. Essa que eu comprei, essa cafeteira nova. Não experimentei ainda. Esse café parece muito bom da Starbucks. Ah, esse café, gente, eu comprei pra testar no adaptador. Ó, vai ser o primeiro café que eu vou fazer aí depois desse vídeo. Vai entrar eu testando essa cápsula, né? Que é compatível com o Nespresso. Da Copenhague. Na nossa Filco nova aí, ó. Olha que caixa mais linda, gente. Olha isso aqui. Muito, muito lindo. Se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo, aí se inscreva para acompanhar. Eu experimentando essa cápsula aqui. Tô super curiosa. Tava ali só contando os dias pra eu chegar na minha cafeteira pra experimentar com vocês. Gente, esse café do ponto aqui, nosso vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu me animo quando eu vou falar de café. Vocês já experimentaram o café do ponto? Amo essa marca, gente. Sério, amo. Esse daqui é aromatizado de amêndoa. É sensacional. E eles têm também o trufado normal, que é de chocolate. Que tá até aqui, ó. Pra você ver como é bom. Tá acabando. Eu coloquei aqui pra não perder o aroma dele, que ele tem um aroma sensacional. Então, bem fechadinho, né? Tá acabando, gente. Dá pra um copinho só. Muito bom. Muito bom mesmo. Essa bolacha, gente. Vocês já comeram essa bolacha? Acho que é da Indonésia, se eu não me engano. Acho que é. Ela é tipo uma água... Ela é tipo clube social de café. Tem açuquinha, assim, sabe? Ela é da cor do café. Delícia, gente. Essa bolacha que, ó. Vocês viram no mercado um dia, comprem. Muito boa. Deixa eu ver se eu mostrei tudo pra vocês. Aqui os adaptadores. O joguinho ali de kit barista, que é os temperos, as especiarias, né? Que eu uso todo dia. Só que eu não tirei aqui da... Porque eu achei bonitinho. Eu sempre mantenho aqui dentro. Aqui meus copinhos, que já tá acabando. Tá aí na hora de comprar outros. Gente, já fiz no canal também. Sensacional. Olha isso daqui. Ó. Tem pouquinho já. Ó. Foi mais da metade. Não sei se dá pra ver. Foi mais da metade já. Só eu tomo esse daqui. Pense. E com uma colherzinha, deixar, você faz um copaço, né? Então, pense no tanto que eu não tomo. Muito bom. Lore. Sensacional esse expresso de vocês. Bem aveludado, espumoso, cremoso. Delícia. Gente, aqui tem um negócio que não é de café, mas eu tinha comprado pra fazer um moca. Uma receita. Que às vezes eu faço umas receitas de café, meu louco, aí. Comprei esse novo aqui. Chocomelo da Nescau. Ó, meu pai do céu. O sabor de caramelo passa longe. Que você nem sente, gente. Nem a brisa do caramelo aqui. Vocês gostaram? Gente, não gostei não. Sinceramente. Pai do céu. Cheio. Muito sem graça aí. O caramelo não tem gosto de caramelo. Não tem cheiro de caramelo. É o Nescau mais fraco. Esse, nesse café aqui, gente, detestei. Detestei mesmo. Mas meu marido, como é da turma que não joga café fora, que nem eu. Eu não tomei, mas ele tá tomando, ó. Então, ele tá tomando esse daqui. Ô, que café ruim, gente. É da mesma turma que eu comprei esse daqui, ó. É o pó e esse é o solúvel. Ruim. Nesse café do céu, filha de Deus, eu gosto de você. Mas esse daqui ficou muito ruim. É um gosto de queimado, gente. Não é sabor intenso. É um sabor amargo intenso. Né? Gosto de queimado. Acho que é uma torra muito amarga, muito queimada. Não sei. Não curti. Eu tenho até que tirar daqui. Colocar num potinho de vidro. Ah, meu pai do céu. Gente, vocês sabem que é mito, né? Guardar café na geladeira. E sim, você tem que guardar num pote bem fechadinho, né? Ó, gente. Então, é isso. Tá? A princípio. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu arrumando aqui, tirando, né? O fio da caixinha. E já mostro pra vocês como ficou o antes e o depois. O antes é esse. E o depois já nos vemos. E o depois já nos vemos. Gente, o cantinho do café ficou assim, tem aí a extensão que eu vou ter que arrumar ainda, né, porque eu não tenho aqui nessa parede, eu tenho uma tomada aqui, que eu puxei uma extensão ali, eu vou ter que ver como que eu vou fazer, né, a parte aqui ficou boa, não vai ficar mostrando minha pança, como eu disse, né, quando for gravar os vídeos, a iluminação aqui ficou ótima, olha, pra gravar os vídeos ficou bem bom, eu já tô fazendo a primeira limpeza nela, já coloquei as xícaras ali pra ver se realmente aquece, tá super quentinho esse inox aqui de cima, nossa, não vou dar spoiler pra vocês ou deixar pra fazer uma resenha mais lá na frente, mas olha, sensacional, hein, e sobrou espaço pra burro aqui, gente, nesse armário, olha o tanto espaço que sobrou, eu fui colocando, né, pro passar do tempo eu vou organizando melhor, mas sobrou bastante espaço, ainda posso comprar bastante café agora, minha doutilgusto veio pra cá, né, aqui pra colocar as cápsulas usadas, deixa só finalizar esse vídeo mostrando pra vocês, o próximo vídeo eu vou testar, ó, aqui ó, esse é o adaptador que se encaixa nela aqui dentro, ó, tá vendo? Esse daqui é o da Três Corações, e esse é o da Nespresso. Então, o nosso cantinho do café ficou assim, tava lendo aqui o manual, aqui é onde eu gravo, né, sempre sento no chão e gravo pra vocês os cafés, então ficou bem prático, né, a minha sala em questão de iluminação é a melhor e a questão do acústico também, melhor que a cozinha, então, por enquanto eu vou gravar os videozinhos aqui. As criaturas, como tão chovendo, tá frio, o ar-condicionado tá ligado, ó, tô embaixo do ar, ó. Ai, ai, vou finalizar esse vídeo, deixa só virar a câmera pra dar tchau pra vocês. Só passando no final desse vídeo pra me despedir e agradecer, gente, por vocês assistindo até o final. Falei demais nesse vídeo, né, não sei se vocês gostam de vídeo tipo assim, tipo vlog, eu acho, né, se gostarem eu vou gravando mais. Meu cantinho do café, lido e sonhos. Ai, gente, já tô fazendo a limpeza numa cafeteira, já tô testando algumas coisas, né, que ela promete, vamos ver se realmente cumpre. No próximo vídeo, dei fazer a cápsula da Copenhague com vocês, testando aí os apetrechos que vem nela, né, pra utilizar aí as compatibilidades de cápsula. Gente, eu vou tomar café da Copé hoje, quero ver. Ai, ai, gente, o que vocês acharam? Ficou bom o cantinho do café? Já pra mim já é uma conquista e já é uma benção muito grande, gente, um móvel novo, uma cafeteira nova. Então, imagina, pra que mais? Mas, no passar do tempo, a gente vai decorando e vai ficando mais bonitinho até que venha essa chácara dos sonhos, pra gente sim ter um, quem sabe, né, gente, futuramente ter um estúdio só para café, você imaginou? Ah, que sonho! E assim a gente vai na batalha para conquistar os nossos sonhos. Você aí do lado não desista dos seus e até o próximo vídeo. Muito obrigada se você chegou até o fim desse vídeo. Fiquem com Deus e... Vai!